Saudações, delícia, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, que eu não abre meus amigos. Vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, sim rapaz, nosso querido Ed Boon aí no seu famigerado Ask Me Stuff lá do Twitter. Assim como as dicas que ele deu lá pra gente relacionadas a personagens que vão vir no próximo jogo da Netherrealm sobre o próprio Mortal Kombat 12. E depois disso, ele fez lá uma enquete bastante curiosa e interessante com relação aos personagens convidados que podem vir aí no próximo jogo. E melhor ainda, um remake, como ele próprio diz nessa postagem lá, ou seja, de personagens que já vieram como convidados que podem de alguma forma retornar nesse novo jogo. Então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês e nós vamos fazer um exercício aqui também, uma brincadeira com relação às opções que ele dá lá pra gente. Se você tá curioso aí, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não o ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem também o nosso site que é o meialua.net pra vocês ficarem por dentro lá das notícias de games, críticas de filmes e principalmente análises de jogos também. E considerem se tornar membros aqui do canal clicando no botão Seja Membro que tá logo aí abaixo do vídeo. Onde vocês poderão fazer parte do nosso grupo de subs lá, pra gente poder trocar uma ideia ali diariamente como a gente faz com a galera que já faz parte desse grupo. E poder também participar de sorteios que nós estamos organizando já pro próximo ano aí, entre outras coisas muito legais. Contamos aí com o apoio de vocês também, se vocês puderem, é claro. Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a discorrer um pouquinho com relação aí a esse tweet do Edboom. Mas antes, eu trouxe pra vocês aqui, cara, o site do Tier Maker, né, com aquela Tier List marota aqui, dos personagens convidados da Netherrealm. Inclusive, como vocês podem ver aqui, nós temos convidados do próprio Injustice, porque eu não cheguei a achar uma lista que tem ali somente os do Mortal Kombat. Mas tudo bem, já serve ao nosso propósito aqui pro exercício que nós vamos fazer aqui agora. E eu quero muito saber depois a opinião de vocês e qual vai ser a lista de vocês também com base nas opções do Edboom. Primeiro de tudo, pessoal, vamos colocar aqui, vamos dar uma recapitulada com relação aos convidados do Mortal Kombat. No Mortal Kombat 9, nós tivemos aí o nosso querido Fred e nós tivemos também o nosso querido Kratos, que integraram ali esse roster. Nós já fizemos, inclusive, um vídeo aqui dos melhores convidados do Mortal Kombat. O Kratos e o Fred, eles foram um dos que ficaram mais abaixo na nossa lista ali, que eles poderiam ter trabalhado melhor. Mas beleza, depois, no Mortal Kombat X, nós tivemos aí a participação de Alien, Jason também, Leatherface e o nosso querido Predador. De personagens que não são da franquia Mortal Kombat, obviamente, que integraram o roster aí e foram personagens deveras divertidos. Eu gostei pra caramba de todos os quatro, embora o que eu menos tenha aproveitado em termos de gameplay foi o nosso querido Leatherface. Só que eu sei também o quanto ele é forte, que eu já vi pro player jogando e tudo. Mas, pra mim, esses quatro personagens aqui se encaixaram muito bem na proposta do MKX. E, por fim, no Mortal Kombat 11, né? Nós tivemos aí o nosso querido Rambo aparecendo, Robocop também, Joker, que veio lá do Injustice, e também o nosso querido Spawn. E não podemos esquecer também, obviamente, de Terminator, rapaz. Então, assim, nós tivemos todos esses cinco personagens aqui como convidados aparecendo. Obviamente, o Joker, ele vem do Injustice e tal, é uma franquia também da Netherrealm. Mas isso não exclui o fato de que ele é, sim, um personagem convidado, visto que ele não faz parte do mundo de Mortal Kombat ali. Então, foi isso que nós tivemos em termos de convidados. Aí, nós vamos lá agora pro tweet do nosso querido Bumbum. E aí, depois de mostrar isso pra vocês, nós vamos fazer um exercício aqui com relação ao Mortal Kombat 12, tá? Primeiro, vamos ver lá as opções que o Ed Boon traz pra gente. Ele fez essa enquete aqui pra galera poder votar, dizendo o seguinte. Qual pacote de lutador DLC remake você ficaria mais hypado, tá? A tradução ficou ao pé da letra aqui, mas é justamente isso. Qual que a gente ia ficar mais hypado pra poder voltar num próximo jogo? Essa é a ideia que ele quer passar, embora ele não fale especificamente isso. Mas pra ele perguntar pra gente qual desses packs aqui a gente ficaria mais hypado pra um retorno, um possível retorno, já deixa aí uma pergunta no ar, aquela pulguinha atrás da orelha também. E aí, nós temos aqui as opções. Pacote de ação com Alien, Predator, Terminator e Robocop. Temos aí o Horror Pack com Jason, Fred, Texas, Chainsaw e mais um. E o pacote dos quadrinhos, que é o Spawn, Coringa, Tartarugas Ninja e Batgirl. Obviamente, a galera votou aqui em massa, eu também votei em uma dessas opções dele e acabou ganhando realmente o Horror Pack. Só que aí, cara, teve uma coisa que eu fiquei pensando com relação a isso daqui. O Ed Boon, há muito tempo atrás, só pra poder trazer isso aqui pra vocês também, né, que é bom considerar, ele já tinha dito que não seria possível repetir convidados. Tanto é que muita gente já pediu que ele trouxesse, por exemplo, o nosso querido Kratos, lá do God of War 2018, o já mais velho e tudo, pro Mortal Kombat. E foi onde ele deu essa declaração, dizendo que eles não iriam repetir convidados, mas ele não deu um 100% de certeza, entendeu? E agora nós temos esse tweet aqui dessa enquete, dele fazendo essa pergunta pra galera, que pra mim, na minha humilde opinião, ele tá fazendo uma pesquisa de campo. Nós já fizemos vídeos aqui falando que é bem provável que seja Mortal Kombat 12 mesmo, dele já ter descartado a ideia de um Indian C.I. por conta desses tweets do Ask Me Stuff, e aí ele vai mimando uma dessa aqui, cara. Pra mim, tá um tanto suspeito. E agora, com relação ao exercício que eu quero fazer aqui nesse vídeo, agora, e eu quero muito saber depois aqui, cara, qual seria o pacote ideal pra vocês nos comentários, é o seguinte, nós temos aqui alguns personagens no pacote de ação e no Horror Pack, que eu gostaria que fossem parte do mesmo pacote. Então, bora lá voltar pro nosso querido Tier Maker, onde a gente tá com essa tier list maravilhosa aqui. Pra mim, cara, o ideal são quatro personagens que ele coloca ali, então vamos nos ater aos quatro personagens que ele está mencionando, beleza? Pra mim, o pack ideal de remake que eles poderiam trazer, tá? Seria o Alien, que eu achei muito foda, o Predador, os dois aqui estão no Action Pack, como vocês podem ver, ó. Alien e Predador, no pacote de ação. E aí, cara, ao invés de trazer Rambo e Robocop novamente, eu colocaria outros dois personagens diferentes, tá? Eu colocaria Jason, que pra mim foi um personagem muito foda no Mortal Kombat X, joguei bastante com ele, gostei do que eles fizeram em termos de dinâmica de gameplay e tal. Tanto é que o Terminator no Mortal Kombat 11, ele tem um gameplay bastante parecido. E aí, pra poder fechar, meus amigos, se a gente puder considerar, né, os personagens que acabaram de aparecer dos guests no Mortal Kombat 11, eu, particularmente, na minha humilde opinião, colocaria o Spawn aqui nessa lista. Porque ele é um personagem muito foda, gostei pra caramba do que eles fizeram com ele no Mortal Kombat 11. E é claro, mais um personagem aqui, só pra poder fazer uma menção honrosa, né, porque como eu disse, vamos nos ater aos quatro personagens que ele colocou lá no pacote. Eu colocaria também o Kratos, que é um que a galera quer muito ver do God of War 2018 sendo implementado aí no Mortal Kombat, quem sabe isso pode acontecer. Eu acho que seria bastante interessante eles trazerem o Kratos novamente como um personagem ali já mais velho, desses jogos mais atuais e tal, e com um panteão de golpes ali diferentes, utilizando o seu machado Leviathan também, com os poderes de gelo, as lâminas do caos com poderes de fogo. Eu acho que eles poderiam fazer algumas coisas bem legais com o personagem, saca? Então, pra mim, seriam basicamente esses quatro iniciais aqui, e eu coloquei como menção honrosa também o nosso querido Kratos. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma opinião pessoal mesmo, tá? Dos personagens que eu gostaria que eles trouxessem. Se isso acontecer mesmo, deles repetirem convidados aí no próximo Mortal Kombat, essa daqui seria a minha lista. E é claro que agora eu quero muito saber a opinião de vocês aí, meus queridos. Qual pra vocês seria o pacote de guest characters, né, de personagens convidados, ideal pra vir no Mortal Kombat 12, com base nessas opções que o Ed Boon passou ali pra gente, saca? Peguem lá essa listinha, volta aí no vídeo, dá uma olhada novamente ali no Twitch, coletem os nomes ali, monte a sua lista e coloque aqui embaixo nos comentários do vídeo. Eu vou adorar, cara, ver a opinião de cada um de vocês aí. Vai ser uma dinâmica bem interessante. E mais uma vez, não se esqueçam aí de deixar aquele likezão maroto, se inscrever aí no canal pra gente poder chegar nos 100 mil inscritos, meus amigos. Tamo chegando lá, contamos com a ajuda de vocês aí. E ativem também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Tchau, 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 tchau.